Salvaste-me, e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir, vindo em Pai, transformar meu coração. Só tu, Senhor, encegar-te o meu valor, tudo sabe, soberano criado, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim, já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra ti, me prepara pra ti encontrar, Senhor. Senhor Cristo, vem me lapidar, eu preciso mais de ti, vem encher-me com o teu Espírito. Fui criado para o teu louvo, manifestai o teu amor, eis-me aqui. Amém.